É assim, amarelo, né? Um vizãozinho é legal, né? Vamos lá, cadê o cravão? Será que ele chegou? É ele que chegou. Aqui, ó, nós vem aqui, ó. Ele gira aqui, ó. Eu acho que vai ter que ir, é, vai ter que vir pra lá mesmo. Gostoso, assim, né? Lugar aberto, assim, não é? Pois é. Linda, né? Não, é? Não, lá é? Lá pra aqueles lados, lá dá muita montanha. Lá pro lado, lá em Santa Catarina, você tá falando, né? Isso. Ali é bem montanhoso mesmo. Cara, eu venho a margem de aviação, viu? Eu gosto. Tchau. Tchau. Obrigado.